Música Marco, então quer dizer que vai até dia 30, é isso? Sim, a gente começa nessa quarta-feira agora, dia 26, 27, até o dia 30, uma super promoção no final do mês, o negócio é arrebentado e vender. Todo mercador que estiver na loja vai fazer uma condição especial para você, cliente ou produtor. Então, você que vem aqui na loja e não fechou comigo, vem aqui, pega esse orçamento, vem aqui e eu vou fazer um desconto especial para você, a intenção é terminar o mês arrebentando o evento. Bom, você está entendendo o que está acontecendo, queima de estoque, ou seja, uma troca de showroom aqui na Piclo Abroto com desconto, atendimento personalizado, facilidade no pagamento, você vai negociar, claro, diretamente com o Marco ou toda a equipe por aqui. Faz o seguinte, corre para cá então essa semana, até no sábado, é isso, Marco? Até no sábado, até às 17 horas, estamos aqui aguardando você, mas vem antes que você tenha a oportunidade de escolher o produto. Claro, quanto antes. O que tiver na loja, produtos excelentes, mercadoria de primeira linha com descontos inacreditáveis. Piclo Abroto aqui no Jardim Social, Augusto Tresser? 1.501, telefone é 377-1400. Tô esperando você, vem pra cá.